Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller, atendendo ao pedido do nosso hipermembro Cesar Pelo Mundo. Hoje estamos trazendo o perfil do Pachacamac. Não deixe de dar o seu gostei que me ajuda demais e sem mais delongas, vamos lá. Pachacamac é um equidna antepassado do atual guardião da Esmeralda Mestre, o Knuckles. Pouco se sabe sobre sua vida, mas sabe-se que ele foi casado e teve uma filha chamada Tikal. Em algum momento, a esposa de Pachacamac morre por circunstâncias que nunca vieram a público e muitos teorizam que foi esse evento que o fez se tornar um homem ganancioso e com sede de infinito poder. Até então seu povo, chamado de Knuckles Clan, era chefiado por sua mãe que se contentava em viver pacificamente. Devido à idade avançada, a mãe de Pachacamac veio a falecer e ele passou a liderar o clã, mas diferente de sua mãe, ele tinha muitas ambições e queria expandir seus territórios, iniciando várias guerras com o objetivo de anexar os países vizinhos. Devido à força bruta dos equidnas e suas grandes habilidades, eles vencem todas as guerras e as ambições de Pachacamac estavam se concretizando. No entanto, sua filha Tikal nunca concordou com as atitudes de seu pai dizendo que eles não têm o direito de invadir o solo sagrado de outras pessoas, mas mesmo com tantos apelos dela, Pachacamac nunca quis ouvi-la. Eventualmente, o Knuckles Clan entrou em guerra com outro grupo de equidnas chamados nocturnos, sendo que estes tinham um conhecimento avançado em tecnologia, e por isso os soldados de guerra eram robôs chamados de zoides. Os nocturnos eram liderados pelo Imperador Ix, que era tão tirano, tão ambicioso e tão mau quanto o próprio Pachacamac. Pela primeira vez, a Knuckles Clan estava perdendo uma guerra, e a única forma de reverter a situação era usar o poder das sete esmeraldas que ficava em um altar perto do povoado. No entanto, a Tikal tentou impedi-lo. Pachacamac e seus soldados passaram por cima dos pequenos Chao e da própria Tikal, o que despertou a fúria do guardião das esmeraldas. Nesse contexto, o monstro de água, que futuramente seria conhecido como Chaos, usou o poder das sete joias, atingiu a sua forma perfeita, e em poucos minutos erradicou praticamente toda a sociedade da época, matando não só a Pachacamac como muitos de seus soldados. Após que ao acordarem ver toda a tragédia, ela segue até a Esmeralda Mestre e sela ela mesma e o monstro de água dentro da joia gigante. Depois de toda a catástrofe, a Esmeralda Mestre emanou um brilho que percorreu boa parte da ilha que voou aos céus pela primeira vez e formou a lendária Angel Island. As ações de Pachacamac acabaram repercutindo negativamente para o seu próprio povo que ele tentou tanto proteger, já que o Knuckles Clã praticamente foi extinto depois desse episódio e os poucos sobreviventes povoaram a ilha flutuante, sendo que na atualidade o Knuckles, provavelmente nomeado assim em homenagem aos seus antepassados, acabou sendo o último daquela antiga tribo e é o atual guardião da Esmeralda Mestre, exercendo o mesmo papel que o Chaos há 3.000 anos. Quanto à personalidade, sabe-se que Pachacamac era bastante corajoso, bravo e tinha muita empatia e respeito pelo seu povo, protegendo-os a qualquer preço e por isso seus soldados eram tão leais a ele. No entanto, ele não sabia respeitar outras etnias e origens, crendo que todos deveriam ser extintos para expandir o seu império. Justamente por isso, Pachacamac é tão cruel, tem tanta fome de poder e uma ambição completamente sem limites. E mesmo conquistando tantos territórios ao longo de tantos anos de guerra, ele sempre queria mais e não tinha a menor pena em invadir os solos sagrados de outros e cometeram uma série de destruições. Com tudo isso, podemos concluir que mesmo sendo um vilão dentro da série do Sonic, ele não era mal pela simples maldade, mas sim um extremista em seus ideais. Também é nítido que ele amava sua filha Tical, mesmo não concordando em absolutamente nada com ela e tendo uma personalidade completamente diferente. Já sobre suas habilidades, sabe-se que ele era um grande estrategista e muitos dizem que ele próprio era um excelente soldado em combate. Tanto que o próprio imperador Ix, que tem uma personalidade semelhante de Pachacamac, porém ainda mais cruel, o reconhecia como um rival à altura. Vale dizer que seu nome é inspirado em um ponto turístico que fica em Lima, no Peru, referente às ruínas de uma antiga civilização antes da invasão espanhola. Já o Santuário da Vida Real é uma referência a um deus da mitologia inca chamado Pacha Camac, que era associado aos fenômenos vulcânicos sobre a crosta terrestre. Pacha Camac é um típico personagem que nos mostra como não devemos agir e que a competitividade e a ambição não nos levam a lugar nenhum. Guerras, extinção de outras etnias, o desrespeito a outros territórios e a crença de que sua raça é superior e que para proteger o seu povo você deve destruir os outros, apenas leva a gente para um mundo de ódio e um mundo de caos. O nosso mundo, assim como o mundo do Sonic, é gigantesco e há espaço para todas as pessoas, crenças e etnias. O mundo de respeito, solidariedade e o entendimento às diferenças é um mundo muito melhor. Sem a menor dúvida, a Tikal, que era filha dele, tinha muito mais sabedoria que seu próprio pai. E esse foi o nosso perfil do Pacha Camac. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de virar um hipermembre e ter a oportunidade de pedir um vídeo. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus